Bailarumaruk Rai Manas, Nacfera, Hamosu Ahisuar, Iha Orana, Aldeia Fatunesun, Suku Fahilebo, Posto Administrativo Bazar Tete, Município Likisá. Iha Suku Fahilebo, Likisá, Hamosu Rai Nacfera, Quase Metro Rua, Hamosu Ahisuar, Manas, Hanesan Emasunu Foer, Iha Raikuak. Hala população pânico. Fatingne, Quase Kilometro Rua Nulu, Hosi Posto Administrativo Bazar Tete, Likisá, Nomos Kilometro Sanulresingualu, Ba Posto Administrativo Rai Laku Ermeranian. Toosnain, zaime de arrozuhaktuir katak sistema natural, hori ulukedas nunca akontese. Ahisuar, Hosi Raikuak. Now, Nisuar, Nisuar, Nisa 30 Jato时间. Háuita, Nangola Space Sketsun, H penserã, NMr. Maafasantér, Hihinke M Entwickison, Nisuar. E aí 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 E aí